O nosso passeio por aqui Acabou, mas olha o prédio lá Que eu falei pra vocês Estamos voltando pra casa Espero que vocês tenham gostado desse mini Vlog aqui em Dustin Mas não sai daí não, porque pode ser que eu ainda Volte, porque vai que acontece Alguma coisa, né? Até chegar em casa, tá? Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Oi gente, já estamos no dia seguinte Cheguei em casa ontem E daí não fiz mais nada Agora eu tô indo na TJ Maxx Que eu vou comprar as fantasias das cachorras Pro Halloween Se você me acompanha, eu já mostrei pra você O dia que a gente veio aqui Eu mostrei, acho que foi no Snapchat Gente, me ajuda a lembrar Fantasia de tubarão Vocês lembram? Ai, minha cara tá uó, né? Tudo bem, vai Vamos passar na TJ Maxx? TJ Maxx Ai, olha essa bolsa Gente, eu tô numa fase bolsas agora Essa daqui, Madison West Custa 25 dólares Hein? Eu vou... Eu vou lá Ver as coisas dos cachorros Vamos comigo Eu adoro ver assim na TJ Maxx Na Ross Nesses lugares Porque sempre tem umas bolsas Tipo de marca Olha essa daqui É da Kate Spade E ela tá saindo Peraí que eu vou ver o preço Não dá pra ver Deixa eu abaixar aqui 60 dólares É uma bolsa de tipo... Nylonzinho Eu não sei dizer 60 dólares Essa Eu quero ver se eu acho alguma outra Mais legal Sempre tem umas bolsas de marca Assim Olha essa Que diferente, gente Ó A Jean Lucas Minha mãe Quando assiste os vlogs Fica louca Porque ela quer comprar Todas as bolsas Que eu mostro Ah Tem várias E tá bem abastecido hoje Ó Quantas E é separado tudo Por cor Eu vou ver se eu acho Alguma coisa da Kate Spade Ou de alguma marca Super famosa Assim pra mostrar pra vocês Olha essa Essa daqui Tá 30 dólares BCBG, ó 35 dólares Essa aqui Vamos lá Vamos ver se eu acho Alguma coisa De super marca Michael Michael Kors Tem de monte Nesses Ó 250 Não Sorry 100 dólares Essa daqui Dá pra ver bem assim 100 dólares Vamos lá Gente Olha só O que o Rodrigo quer que eu compre Pra Olivia Fantasia de tubarão Certo E a da Luna É essa daqui Fantasia de caminhão De bombeiro O que vocês acham? Olha só o Rodrigo Eu queria comprar uma de gueixa Ele não quis Se ele quer De tubarão De bombeiro Olha como que vai ficar Assim E eu vou mostrar outra E essa é de tubarão E custa tipo 15 dólares Cada uma Só o Rodrigo, né? Eu queria de gueixa Deixa eu mostrar de gueixa Tão fofo O Rodrigo falou Ah, depois compra de gueixa Olha essa de gueixa Que coisa mais fofa Essa daqui E ele vai ficar assim, ó Mas o Rodrigo não quer Não é linda Deixa aí nos comentários Rodrigo, compra fantasia De gueixa Pros cachorros Hein, gente? Tá, então agora eu vou pagar Essas duas fantasias Tem um monte de coisa de cachorro aqui A gente sempre vem comprar Coisa de cachorro aqui Porque é mais barato Olha quantos bichinhos e tal Tem várias coisas legais De cachorro pra comprar Normalmente é melhor comprar assim Nesses lugares Do que nos pet shops mesmo Porque Ai, caiu, pera Porque é mais barato, tá? Tem bichinhos Essas coisas Snacks É isso Vou pagar Vou mostrar um pouco a loja pra vocês Achei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau! Eeeh, Target! Vou na farmácia, tem uma receita aqui e acho que tem que esperar um pouco, então aí depois a gente pode passear um pouco enquanto fica pronto. Aqui na Target tem farmácia também e é mais barato do que você ir nas farmácia normais como se viesse Walgreens. Aqui é mais barato, eu não gosto de ir no Walmart, então eu prefiro ir na Target, na verdade eu evito o Walmart ao máximo, gente, detesto. Enfim, enfim, vamos lá, gente, já peguei lá, gente, já peguei lá, só que eu quero ver na Covergirl se tem o negócio do Star Wars, não estou vendo, porque lembra que eu fiz um post no blog mostrando que agora vai ter coleção do Star Wars? Não está aqui nada. Não está aqui nada. Não está aqui nada. Acho que é Covergirl, se eu não me engano. Não tem nada falando. Queria ver. Será que não lançou ainda? Talvez vai lançar ainda, né? Espera aí, só um minuto. Olha só essa máscara aqui. Faz um volumão, só que olha aqui essa parte de cima, será que o cílio fica assim, todo engruvinhado? Eu detesto o cílio engruvinhado. Mas tem uma pessoa chamada Carol, do blog Amo Frescurinhas, que adora engruvinhar o cílio. Eita, Giovana, hein? Esse é da Maybelline aqui, ó. Então, ó, pra ela é bom esse daqui de engruvinhar o cílio, ficar tudo, tudo grudado assim. Eu não gosto, eu prefiro assim, ó. Esse é o Roller Lash da Benefit, que inclusive eu estou amando. Ai, essa parte de maquiagem de farmácia. Vamos ver se tem novidades. Eu queria, na verdade... Pera que tem uma moça que trabalha na Target, que tá ali. Vamos olhar assim os esmaltes pra disfarçar. Chapstacks. Vou mostrar um pouco pra você. Preciso falar uma coisa pra você que não sabe. Essa linha, Covergirl, Covergirl, Covergirl Queen, é dedicada às morenas, minha gente. Às pessoas que têm pele um pouco mais escura, né? Porque eu, por exemplo, uma negação. Aqui, ó. Pra as peles morenas e negras. Essa linha é toda dedicada a vocês, queridas. Presta atenção, quanta coisa tem aqui. Que tem a cor de base certa, o pó certo. Porque eu sei como é difícil achar maquiagem pra quem tem pele morena e negra. Não são todas as marcas que têm. Aliás, a Becca tem. E a Cover FX tem. Boas bases pra quem tem pele escura, tá? Então, vocês procurem essas marcas, tá bom? Vamos rodar e ver se tem mais alguma coisa interessante. Eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, mas a NYX agora vende na Target. Porque não vendia antes, só vendia na Ulta, ó. E agora tem NYX na Target. Todos os produtos que vocês quiserem, vocês podem vir na Target que tem. Tem Revlon, Neutrodina, L'Oreal. Tem essa marca aqui também, que eu nunca testei nada, mas eu já tinha ouvido falar. Também tem os pincéis da Sônia Cash, que você acha aqui também na Target. Só vende na Target. Olha esse que legal. Ah, sim, sim. É isso, gente. Ai, tentação. E aí Bom, minha gente, acabei de sair da Target, né? Como vocês viram, estávamos lá. Agora estou indo para casa editar o vlog, vou ver se eu consigo colocar ainda em breve para vocês, essa semana ou na outra, no máximo. Se você gostou, por favor, pode deixar o seu curtir para mim. Todo incentivo é sempre muito bem-vindo, pode compartilhar, está chegando agora no meu canal. Não vá embora antes de se inscrever, é muito importante que você se inscreva no meu canal para você poder acompanhar sempre o que acontece por aqui, tá? Se inscreve no meu canal, por favor. A gente se vê em breve, então. Beijo, tchau!